Quero passar pra Janaína Camelo, porque a Polícia Federal prendeu mais um homem suspeito de envolvimento com o Hezbollah. Conta pra gente, Janaína, bem-vinda. Boa tarde, Evandro, boa tarde a todos. Pois é, a Polícia Federal diz que tem indícios insuficientes de que há, existe aí uma cooptação de brasileiros pelo grupo radical islâmico Hezbollah, né? Porque esse homem que foi preso, ele confirmou que foi procurado pelo Mohamed Akir. O Mohamed, ele é um sírio naturalizado brasileiro que é procurado pela Interpol e que é o principal alvo aí da Polícia Federal nessa operação, né? E aí lembrando que a Polícia Federal deflagrou essa operação na última quarta-feira pra tentar aí desarticular um grupo de brasileiros que seria ligado ao Hezbollah e estaria aí planejando ataques terroristas aqui no país, especialmente em entidades, em prédios de entidades judaicas. Ao todo, até agora, foram expedidos 12 mandatos de busca e apreensão e dois mandatos de prisão. Então, esse terceiro homem, preso ontem, ele foi preso no Rio de Janeiro, em Copacabana, temporariamente, ele é o Maicon Messias. Ele disse à Polícia Federal que ele viajou por duas vezes ao Líbano, mas que ele viajou pra fazer shows de pagode, porque ele é músico, mas que as passagens foram pagas por Mohamed. Mas ele negou aí qualquer envolvimento com o Hezbollah ou qualquer envolvimento com planos terroristas, mas a Polícia Federal acredita, assim, que ele foi aliciado. Inclusive, a Polícia acredita também que exista aí um movimento do Hezbollah estar pagando brasileiros pra tentar convencer outros brasileiros aí a planejar ataques terroristas aqui no Brasil em troca de dinheiro, né? Então, seria aí os intermediários recrutadores. Os outros dois presos, eles foram presos em São Paulo na quarta-feira passada, né? Eles já, inclusive, participaram aí de audiências públicas, onde negaram também as acusações. Então, um dos presos é o Lucas Passos Lima, de 35 anos, e o segundo preso é o Jean Carlos de Souza, de 38 anos. As prisões deles temporárias também estão mantidas, Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, Janaína Camelo. Bom trabalho pra você aí em Brasília.